Coração que vive Tira e mexe, tá batendo por alguém Coração que logo esquece Quando perde um grande bem O meu coração é assim Não gosta de ninguém Quando perde um grande amor E espera outro e logo vem Quando perde um grande amor E espera outro e logo vem Eu já procurei saber O que tem meu coração Consciente ele crê Que não sofre de paixão Que mora num peito livre Independente dos demais Por muito que seja incrível Coração sabe o que faz Por muito que seja incrível Coração sabe o que faz Coração que vira e mexe Tá batendo por alguém Coração que logo esquece Quando perde um grande bem O meu coração é assim Não gosta de ninguém Não gosta de ninguém Quando perde um grande amor E espera outro e logo vem Quando perde um grande amor E espera outro e logo vem Eu já procurei Eu já procurei saber Seja incrível Coração sabe o que faz